Música 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 Dança, 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 dança Dança, 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 dan É que agradecer a presença de todos. O tradicional, seu Pedro Chico Zeca, não é diferente. É a votação todo o ano de Chico Zeca. Parabéns por essa festa maravilhosa. 42 anos. Rapaz. 42 anos de tradição. É Chico Zeca, viu rapaz. 42 anos de tradição. Você sempre aqui, curtindo esse teu rosão, que é sempre a votação. É o meu amigo João Netinho Neira.